E aí, como foi a sua chegada na banheira? Quem te convidou? O Gugu mesmo, pedi pra fazer um teste comigo. Com você ou com várias meninas? Era eu no domingo, ao vivo já. Eu e Deus, né? Ao vivo. E se eu não me saísse bem, ia ter um outro na quarta-feira. Ia fazer um teste ali com as meninas, acho que tinha umas 20 garotas. Sim. Mas o meu era valendo. Aí a produção gostava muito de mim. Até hoje eu me dou muito bem com as produções, né? Porque eu não sou besta, né? Você fez o teste, na época já valendo, e aí o Gugu já bateu o martelo e disse, é ela. O Gugu falou assim, porque teve uma saia justa uma vez no programa ao vivo, corpo pintado, que o Gugu perguntou pra menina que tava com o corpo pintado se a tinta fazia mal pra pele. E ela não sabia o que responder. E ao vivo, né? Tudo que acontece ao vivo, que acontecia, as pessoas não perdoavam, né? É verdade. E aí ela não soube responder, ela ficou toda atrapalhada e nisso eu entrei. Porque eu já sabia tudo sobre a tinta. Sim, sim. Aí, olha, borboleta. Borboletinha, coisa boa. Sorte, né? Sorte. Sorte. Aí, ele... a menina titubeando e o Gugu naquela saia justa. E olha que o Gugu é safo, né? Mas é tudo muito rápido. Daí eu entrei. Falei, não, é própria pra pele. Aí ele, ah, você é? Aí eu ia agora. Porque eu tava participando direto e não podia. Só que o menino que me pintava, ele mudava muito a minha maquiagem, meu cabelo. Ah, entendi. Tinha isso também? Tinha. Que babado. E eu direto, toda semana e tal. Então, uma hora eu falava que era de Tu, Valinhos, Vinhedo, Sorocaba, Piracicaba. Cada domingo eu inventava uma cidade e um nome. Você falou seu nome, de verdade. Não, nesse dia ele falou, você é? Eu falei, Valéria. Não, combina contigo esse nome. Aí eu falei, Valéria. Valéria, a ele. Você, Valéria, é da onde? De Tu. Ah, Valéria, de Tu. Aí ele olhou bem no meu olho e aí ele me catou. Ele falou, é aquela filantra. Acho que foi aí que você conquistou. Essa vai. Essa vai conseguir fazer o que eu quero. Aí ele começou a fazer a pergunta da pintura. E a pintura era assim. Eram três garotas. Quem pintava era uma mulher, um gay e um cara. Um hétero. Ninguém queria ser pintada pelo hétero. Porque você ficava nua. Entendi. E a pintura eu achava a mais bonita do hétero. Eu achava a mais bonita. Aí eu falava, você acha que esse cara vai ficar aí três horas pintando a mulher? Vai querer olhar pra Shiba dela? E aí você topou? Aí eu só fazia com ele. Então eu ganhava todo domingo. A pintura mais bonita eu acabava ganhando. Lu, você sempre foi muito esperta, né? Muito estratégica. Eu sempre fui. Daí nesse dia, eu não sabia. Já tava pra ter o teste da banheira. Aí ele falou, olha, antes de a gente fazer o teste, testa aquela comprida. Que era eu que eu usei pra Maiana. Aí a produção falou, ó, se você for bem, talvez nem tenha o teste. Então você chega lá e arrebenta. E no dia eu tava muito nervosa. E eu sou muito forte, né? Eu acho que eu botei o meu nervoso todo na minha força. Eu bem sei. Gente, foi difícil pegar o sabonete na banheira com ela. Foi babado. E olha que você é forte, né? E olha que você é forte, né?